zero e aqui também uma de zero, ou seja, a matriz simétrica original, a matriz simétrica original, a matriz simétrica original, simétrica, que no caso a gente está estudando grafos, a gente trabalha com grafos, a matriz do grafo em geral aqui é simétrica, se o grafo for orientado não, mas aqui eu estou falando de grafo não orientado, a matriz simétrica, aplicando a teoria do House Holders, que são o refletor, a gente transforma essa matriz A na matriz de QT, certo? E aí, qual é a ideia do Francis, então, Francis é a fatoração, qual a ideia do Francis? A ideia do Francis é aplicar uma metodologia nessa matriz B, para formar a matriz C, de tal forma que essa matriz C vai ficar assim, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 1 e aqui vai ficar umas coisas e aqui vai ficar zero. O objetivo da fatoração QR para ser, qual vai ser o objetivo da fatoração QR? Transformar agora essa matriz B em uma matriz daquele jeito. Aí, para quem já estudou a áudio linear e lembra, quando eu calcular o polinômio característico, quando eu calculo o polinômio característico dessa matriz, vai dar qual matriz? Vai ficar assim, o polinômio característico é o quê? Determinante de λi menos A, menos C aqui no caso. Quando eu calculo o polinômio característico, vai ficar assim, ó, λ menos alfa 1, λ menos alfa 2, λ menos alfa 1, aqui vai ficar um bando de coisa e aqui vai ficar zero. E aí, nós estudamos lá em áudio linear, quando a matriz é triangular, o determinante é simplesmente o quê? Quando a matriz é triangular. Significa que o determinante é o produto da diagonal. Vai ficar, o determinante vai ficar assim, ó, λ menos alfa 1, vezes λ menos alfa 2, vezes λ menos alfa 1, igual a zero. A equação característica, aqui eu estou falando de áudio linear, né, todo mundo já fez. O polinômio é o determinante é o determinante de λi menos C. Então, os altos valores vão ser alfa 1, alfa 2, alfa 1. Ah, tá, então, agora eu vou explicar como fazer isso, irmão. Aqui eu estou só jogando, né, por enquanto. É, pegando a matriz simétrica, aí o processo de Householder cria uma matriz tridiagonal e o processo de França vai, agora, criar uma matriz daquele jeito. E essa matriz aqui, ó, tem tudo a ver com chu, eu falei, tem tudo a ver com chu. Chu, é, sai chu, chu, você faz o estrela, aí, pra quem não sabe, o estrela é uma matriz dual, é transposta conjugada, lembra, Marcelo? Lembra, transposta conjugada? Essa transposta conjugada vezes A, vezes U, dá a triangular. E essa triangular, na diagonal, na diagonal vai dar os altos valores. Ou seja, a idealização de Chu, sempre é possível fazer uns produtos assim, obtendo a matriz triangular com diagonal alto valor. Então, o sonho de Chu, é, pode ser realizado. O problema é como fazer o computador encontrar essa fatoração, certo? Que é o que a gente vai fazer aqui, ó. Então, já antecipei o seminário, o sonho nosso é encontrar isso, só que agora eu vou explicar o processo, como que, como que é o algoritmo que vai rodar esse negócio. Então, o método de Francis, então, agora eu vou focar só em Francis, então, Francis, é, essa A aqui, ela vai ser tridiagonal, tridiagonal simétrica, tridiagonal simétrica, cimento, invertível. Então, ah, então, vamos criar um algoritmo, um algoritmo aqui, primeiro só no quadro, aqui, não vou fazer no computador, mas primeiro só entender no quadro. Algoritmo, então tem que ter o processo interativo, interações. Então, o primeiro passo do algoritmo, eu vou chamar ele aqui de matriz A1. É o dado de entrada, você vai criar um algoritmo no computador, você, pô, matriz A1, ela é a primeira matriz, então essa matriz eu chamo de A1. Agora nós vamos criar A2, vamos lá, vamos ver que a gente cria A2. Mas A1 é tridiagonal simétrica, se ela é invertível, ela tem uma fatoração, falamos que tem uma fatoração QR, então o que vai aparecer? Q1 vezes R1. A matriz, o teorema lá, é que quando a matriz é invertível, ela tem uma fatoração Q1 vezes R1. Q1 é o que? Ortogonal e R1 é triangular do período. Aí, como que funciona o algoritmo? Eu vou fazer aqui. A2 vai ser definido, vamos usar esse símbolo aqui. Quem vai ser A2? A2 vai ser R1 vezes Q1. Então, nossos alunos aí, o produto de matriz não é computativo. Provavelmente não é a mesma coisa. Então, para tudo não. O produto é AQ1 vezes R1, nem sempre é igual a R1 vezes Q1. Eu mudei a matriz. Quando muda o produto, muda. Então, A2 é definido desse jeito aqui. É Q1 vezes R1. Certo. Agora eu vou pôr isso daqui do jeito de chuco. Do jeito de chuco. Eu vou criar o algoritmo. Não é tão simples. Só o problema. Não é tão simples assim. Tá. É A2, R1, Q1. Agora vamos fazer a seguinte continha aqui. Só observando aqui. Q1 transposto da cor. A matriz é ortogonal. A matriz é ortogonal. Como é que é? A transposta é A? Inversa. Lembra? A transposta é inversa. Então, essa matriz aqui tem inversa. Essa matriz aqui tem inversa. Espera aí. Então, a partir daqui, nós podemos fazer a multiplicação Q1 inversa do lado de cá. Vez A. Que vai ser igual a quanto? Q1 inversa. Vez Q1. Vez R1. Então, a matriz vezes A inversa é a identidade. Vez R1. A matriz e a identidade vezes qualquer matriz é a própria matriz. Certo? Então, outra coisa. Então, R1, na verdade, quem é R1? Eu vou mostrar que isso aqui tem a ver com XU. Certo? Um pouco a ver com XU. Então, R1, na verdade, vai ser Q1 inversa vezes A. Mas A inversa é a transposta. Então, é Q1 transposta. Então, eu vou substituir aqui A2. Quem vai ser A2? A2 é R1, Q1. R1, Q1. Então, vai ficar R1. É Q1 transposto. Vezes. A vezes Q1. Certo? E só lembrando que se Q1 aqui é real, uma matriz real, Q1 é uma matriz real. Então, por exemplo, teoria de gráficos lá, meus alunos, por teoria de gráfico. Na teoria de gráfico, matriz é real. Porque a matriz é booleano. A matriz só tem zeros e um. A matriz é real. Então, se a matriz é real, a matriz conjugada é ela mesma. Certo? A matriz conjugada é conjugada dos elementos da matriz. Então, logo, a matriz transposta conjugada, que é a matriz estrela de chuva, a matriz estrela que eu fiz lá, a matriz estrela é Q1 transposto. Essa matriz aqui, na verdade, é Q1 estrela. Então, por isso que eu falei que se tem a ver com chuva. Aí alguém fala assim, mas o A está de um lado ou do outro? Isso não importa muito. Eu pego a inversa, então. Você tem U estrela, U estrela, Q estrela, A1. Certo? Q estrela, A1. Que é a decomposição de chuva. Então, é possível mostrar... Esse A2 aqui, é possível mostrar que A2 tem a seguinte propriedade. A2 é simétrica. Isso é um exercício fácil de organizar, que pode ter nas provas dos seus amigos. Esse exercício fácil de organizar, mostrar que A2 é simétrica. É fácil? Será que os amigos fazem? A2 transposto vai ser o quê? A2 transposto vai ser... Vai ser... Vai ser Q1 transposto vezes A, vezes Q1. Transposto. Só que a transposta tem a propriedade que inverte. Q1 transposto vezes A transposto, vezes Q1 transposto, transposto. Então, a gente aqui vai dar Q1 transposto. A matriz A é simétrica, original. Por exemplo, a matriz de gráfico é simétrica. Então, tudo aqui eu estou associando a gráfico, que é onde eu estou interessando. Mas a matriz A nem precisa ser de gráfico, mas ela é simétrica. Então, como ela é simétrica, a transposta é A. E a transposta é ela mesma. Então, deu Q1 transposto AQ1. Q1 transposto AQ1. Então, esse definido é o próprio A2. A2 é simétrica. Certo? A2 é inversível também. Inversível. Invertível. Cada um fala de um jeito. Qual o mais? Certo, Lama? Isso é fácil também, né? Eu vou fazer para mim nesse. Por que esse é trivial? Porque você faz o determinante de A2, é o determinante de Q1 transposto, vezes A, vezes Q1. Aí, no algoritmo, eu vou aceitar toda hora isso. Vou fazer só o primeiro passo do algoritmo aqui. Vai dar determinante de Q1 transposto, vezes determinante de A, vezes determinante de Q1. Meus alunos já estão achando que tudo isso falamos lá, não. Para entender as coisas para a frente, ele tem que estudar tudo aquilo, entende? Mas você não precisa fazer isso no TCC, não. Mas estou falando que ele aprendeu, dá para ler muita coisa. Então, isso daqui, agora tem que fazer aquela roubadinha. O determinante da transposta é da matriz. Ah, não. Aqui eu vou ter que usar outra coisa. Se eu fizer isso, não vai sair direito. A matriz transposta é a inversa. Então, vou trocar aqui. Só que a gente aprendeu em álgebra linear que esse daqui é 1 sobre déficit de Q1. Vezes o determinante de A, vezes o determinante de Q1. Então, eu posso cortar isso aqui. Vai dar o déficit de A. Mas, no início, eu peguei déficit de A para ir de zero. Ah, cadê? Déficit de A não é zero. Então, esse daqui também não é zero. A outra parte, aí eu não vou fazer, porque aí a teoria tem um steorema mais complicado, porque nós temos que entender o conceito que a gente chama matriz ressenberg superior. Aí você vai ter a matriz ressenberg, aí faz os produtos, vai dar a matriz ressenberg, aí depois mostra que a matriz ressenberg vai se traduzir na matriz tridiagonal. Então, essa parte aí, eu vou só enunciar o teorema aqui. Esse aqui. Esse é o teorema. Seja A igual a 1, uma matriz simétrica, tridiagonal invertido. As interações do método que é de Francis dão matrizes simétricas, tridiagonais e invertido. Eu fiz só esse, esse para o primeiro. Esse aqui eu estou pulando, porque precisa de entender esse conceito de ressenberg superior, etc. E não te...